Muitos CREs têm essa dificuldade na renovação do terço, é onde geralmente acontece mais conflitos, ali em plenárias, onde surgem dúvidas de documentações. Os profissionais têm muitas dúvidas de como ocorre essa renovação do terço, como ocorre a composição do plenário do CREA. E aí com esse evento a gente consegue entender mais um pouco desse processo e levar isso para os nossos regionais e consequentemente levar isso para todos os profissionais daquela região. É um evento que a gente está conseguindo principalmente trabalhar em uma planilha onde nós fazemos a composição dos plenários, é uma planilha que tem muita dificuldade entre os CREAs e aí nós vamos conseguir avançar e conseguir ter um processo mais robusto, um processo mais correto.